Três. Tá bom, brilhante. Acho que é correr e pular ali, segurar a mão de pulo, sai voando. É, o meu é quando eu não sei, né. Dá pra correr? Eu acho que dá pra correr. Aí, isso aqui, a planta não é item! A planta não é item! A planta não é item, eu vou morrer! Ah, me matou aqui a planta, velho. Aí, socorro! Ah, eu fui secão na planta, velho. Os jogadores jogou na planta, agora tem que comer, tá ligado? Ah, eu fui secão nela, pensei, agora é a planta. Cai, que lagaceira que deu agora. Não, solta!